Música Presidente da República, Sede Oximo proposta alteração lei K-Russi-Parlamento Nacional. Mas que Presidente do Parlamento Nacional Maria Fernanda lei informa, e a segunda semana, Nekatek, haruka o na alteração da rua com a Lei Comissão Anticorrupção nº 1 para a Ringo-Russia, lorançando se lima fula em julho para a Presidente da República, e a terça-feira, Sede Ramsey Horta declara Sede Oximo proposta ao seu Parlamento Nacional com a alteração lei referência. Mas que não é, Horta afirma que não há dúvida que promulga a lei referência, também acompanha o debate síria e o Parlamento. Com a polêmica lei K-Russi-Parlamento, não é, tuve Horta, lheu essa alteração lei referência, pela solução na polêmica com o comissário K-Russi-Parlamento Nacional. Haruka para a presidência, esta semana corta? Sim. Agora toda a vareta. Sim, não é bom, a vacina queda também conhece a alteração, não é, não é, problema. Acima, acima, a vacina queda também acompanha desde o debate, fulano que inelaram, dinamem e inelaram, agora é, alteração, lós, unem, diag, unem, também eleição, comissário KAC, BLD e tomam, maioria simples, e, também, está, mas tem que ver, maioria, ela com complicação, e depois, retam, demoram, também isso acontece agora, portanto, eu apoio, governo e a decisão, alô, a emenda. A democracia tem que irmos funcionar, tem que operacional, tem que ir prático, eu terei que a lei, alofale obstáculo, então, dia que lhe muda, tem a lei, né? Projeto alteração da rua, que lei comissão anticorrupção, número 1, para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro,